Fala vereador Vereadora Lia, a senhora concorda com a opinião de alguns vereadores que disseram que não se pode fazer uma crítica ao governo porque as casas não foram doadas e se invadida? De forma alguma, até porque ali existem ser humano, independente de ser invasão ou não, ele tem a obrigação de ter respeito por aquele povo, até porque o povo ali se encontra, porque foi promessa de ser feita 62 casas para o povo do lixão há dois anos passado e até o momento não foi concluído E o povo ali, tão necessitado, merecido de vir para uma área bem melhor, quando foi prometido e não se teve uma resposta com êxito, com respeito em volta daquele povo Mais do que justo ter invadido, agora cabe então somente o gestor ter respeito por aquele povo e terminar e concluir aquela obra Vereador, que nesta casa comunga com essas ações, não tem respeito pelo povo E quem me trouxe aqui foi Deus e o povo, não foi gestor não E eu resisto, que não concordo, nunca vou concordar e nem vou comungar com o desmerecimento, com a falta de respeito que o gestor e muitos parlamentares têm pelo povo de Carpina e pelaquela área Povo sofrido, povo que precisa ser visto com amor, não é com carinho não, que esse carinho aqui não está fazendo efeito não, é com amor, amor e respeito, que isso para mim é importante Obrigado 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 Obrigado